bom dia família linda tudo bem com vocês espero que sim hoje mais uma vez estamos aqui para gravar esse vídeo primeiramente agradecer nosso senhor obrigado meu deus por essa oportunidade de gravar mais esse vídeo e agradecer a todos vocês um grande beijo a todos estou muito feliz com tudo meus amores bom dia gente tudo bem com vocês nós vamos fazer o que sarinha nosso almoço de domingo e aí meus amores pessoal gente meu povo eu passo a semana inteira esperando esse momentozinho de compartilhar com vocês o que eu vou comer no meu domingo no nosso almoço de domingo simples isso mesmo meus amores então como eu sempre peço vocês comendo aí nos comentários que vocês é almoçaram no almoço de domingo de vocês que eu mostro para vocês o que eu almocei tá bom e sempre quando vocês colocam lá eu fico nossa mas que cuida maravilhosa continue a gente é como é que se diz compartilhando vocês escreve aí eu mostro aqui tá bom então vai lá gente hoje meu almoço de domingo vai ser muito simples rápido prático e econômico embora aqui para o fogo vem já tá no fogo tá meus amores então já tá quase feita aqui ó vou tirar esse óleo que deu ele começou bastante óleo então vou tirar um pouco desse óleo tá e aí é isso quando a gente faltando vai ser fazendo o suco uma salada e mostrando um pouquinho dessa receita que vai estar amanhã para o ar então até já então meus amores fazia uma salada com esse pepino aqui tá eu comprei ele tava na geladeira fazer só metade ele tem gente que gosta dele com casca né outros não eu queria falar vocês que sempre que já que manda beijo manda beijo gente eu decidi que eu vou sempre estar mandando beijo para todos vocês no almoço de domingo então você que quer que eu mande beijo coloca nos comentários que sempre no almoço de domingo eu estarei mandando para para algumas pessoas tá meus amores hoje mesmo quando estiver na mesa vou mandar já pra pessoas que deixaram nos comentários já que manda beijo nunca mais mandou beijo então se você quiser que eu mande beijo comenta aí nos comentários no almoço de domingo que eu sempre vou saber que você quer beijo pelo almoço de domingo tá bom então mais uma coisinha que vai acontecer nos nossos almoços de domingo eu mandar beijo para todos vocês que me assistem que gostam de mim e da sarinha e eu só tenho que agradecer a deus e a todos vocês muito obrigado pelo carinho que deus abençoe a todos vocês nossa semana que tá começando hoje que é domingão né mas tá direito para igreja para nós fazer aquela santa ceia do senhor maravilhosa então é isso meus amores tô cortando aqui uma saladinha básica sem como é que se diz tem gente que gosta de colocar limão né gente eu não sei porque mas eu gosto tudo cítrico tudo de limão eu gosto vocês gostam também comenta aí nos comentários tá aí eu vou fazer já já um suco que é uns um dos não é o que eu mais gosto é um dos da minha listinha do que eu mais gosto de beber a sarinha não sei se ela vai saber qual é ela diz que me conhece né aí aqui eu tô cortando aí cebolinha também colocar no meio da saladinha e vou colocar aqui um pedaço de tomatezinho para dar uma uma cozinha tá que meus tomate tão pouco de qual é a sarinha a sarinha fala e pergunta qual suco é mãe eu ainda não falei pra ela maracujá maracujá cajá caju não acertou a cerola ah então não sei não eu não sabia não manga ela nasci foi um dos primeiros que eu pensei mas eu não vi nenhuma melancia pois é porque eu coloquei ela mesmo para fazer aquele suco maravilhoso geladinho vocês coloca como eu eu coloquei no congelador para quando a gente for fazer aquela maravilha tá então a nossa saladinha tem gente que gosta de temperar ela com sal outros com azeite outros com vinagre né vai do gosto da criatividade de cada um é isso a minha vai tá assim simplesinha ó deu uma cozinha bonita não é então agora bora para o nosso suco de de melancia suco de melancia então meus amores está aqui geladinha é um dos sucos mais que eu mais gosto tá é um dos né eu acho que eu gosto eu gosto de todos os sucos mas melancia de cajá com a outra manga maracujá limão eu gosto também muito de suco de limão ó eu comprei esse pedaço de melancia foi 2,50 e aqui ó tirar aquele pedaço generoso ó e colocar aqui dentro quando eu trouxe eu fui comprar ela ali ela tava quente 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 agora ó ela já deu aquela esfriadinha que eu coloquei ela no congelador fica muito bom e nosso almoço já tá cheirando ali tá tá quase terminando e já a gente vai almoçar vocês gostam do horário novo aí vocês tem horário novo né a gente aqui do nordeste não eu acho que aqui nunca teve desde quando eu entendo com gente eu acho que aqui nunca teve a gente que acha muito ruim né porque tem que adiantar tudo a gente que trabalha quem estuda né fica aquela coisa uma hora antes é bom ser essa que tivesse acho que sim a gente nosso deus é tão maravilhoso é tão perfeito toda fruta que você come tem um doce diferente não é tem a sua suavidade gente é nosso lindo é deus nosso deus é muito lindo e maravilhoso ele pensou em todos os detalhes então a melancia também nossa muito bom você comer melancia semente aqui quando a gente tá nessa quenturona que tá aqui no nordeste então vou fazer esse pedaço deixa esse outro pedaço para fazer amanhã ou então para comer não sei vou colocar para cá e agora vou só bater vou colocar açúcar e bater isso aqui meus amores então quando a gente voltar já vai ser lá na mesa nós provando essa delícia de almoço de domingo então pessoal nós voltamos agora aqui já na mesa tá bom ó meu almoço vai ser ó esse aqui como vocês estão vendo essa maravilha tá ó gente ficou maravilhoso e você que quiser assistir o passo a passo vai estar amanhã no canal não perca tá é uma receita prática fácil rápida e econômica aqui é a saladinha que a gente fez junto tá aqui é o suco meu copo já tem suco tá bom então bora lá provar mas antes que eu experimente eu vou mandar alguns beijos né Sarinha sim as pessoas que pediram beijo gente sempre eu vou falar mais uma vez eu vou estar mostrando mostrando eu vou estar mandando beijo para todos vocês que quiser beijinho coloca no meu almoço de domingo aqui e não perca o almoço de domingo que todo domingo se Deus permite eu irei aqui tá falando o nome de todos vocês que pediram beijinho então hoje o beijo vai para para a Sarinha vai ler aí e nós mandar junto que a Sarinha sabe se expressar melhor do que eu né Sarinha sim um grande beijo para é João né é um grande beijo para o João Fernandes e para sua mãe para a mãe dele manda um beijo para minha mãe e para mim então um beijo João Fernandes e para sua mãe beijo um grande beijo para Eliane Guilherme e um grande beijo para Sandra Regina e um grande beijo para minha amiga Luisa Rocconi minha amiga Maria da Penha que mora em São Paulo as duas minha amiga também é um beijo para você tá linda que você sabe que eu estou falando para Ana Catarina é para Ana Catarina ah gente é tanta gente então se você quiser beijinho para ser da Ana Catarina né Sarinha Ana Beatriz Ana Beatriz para toda a família gente se vocês quiserem beijinho coloca ai que sempre eu irei falar só nos almoços de domingo tá bom porque na semana às vezes eu termino esquecendo e no almoço de domingo eu tenho mais assim tempo de sentar e conversar um pouquinho bater um papinho com vocês e comenta ai como foi o domingo de vocês meus amores então bora almoçar esse vídeo vai já já pro ar e amanhã a partir das 12 horas 11 horas pela manhã essa receitinha já vai estar no canal né Sarinha sim então estão servido bora lá ó humm 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 Vamos lá. Isso tá uma delícia, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado. Que Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigada por sempre. Vocês estão me acompanhando nos meus almoços de domingo. Eu li os comentários das pessoas dizendo assim, já que os almoços de domingo estão tão repetidos. A gente depois coloca assim, já estão aí. O que vocês querem que eu faça no almoço de domingo? Porque nossa vida é um cotidiano. Toda semana tem domingo. Todo domingo você faz almoço. Então é assim, coloca aí o que vocês querem ver no meu almoço de domingo que vocês estão achando. Pessoas que falaram que tá muito repetitivo, tá, meus amores? Então a gente vai finalizar por aqui. Um grande beijo. Que Deus abençoe a todos vocês. A gente vai chegar nesse vídeo que você vem colocar a paz, o amor e o meu em todos os corações. Beijo. Até o nosso próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.